A vitória é uma alfaíra, mas não quero Tem que ter morte e faz o dedão do meu chão Cada dia, faz o dedão do meu chão Onde será que tiver, quem? Olhido forte e vitória Amiga! 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 Ai, me tornei lá, mas campeão Que eu não estou, o sul do janeiro É pra você, eu venho a nossa mancha Volta a redonda, cidade do março Eu sou o senhor da paz, caralho Muito obrigado! Eu sou o senhor da paz, caralho É burro forte e vitória Música O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.